Traduçãoт de novembro War for Mewara, tô gostando! Isso aqui é bom! Bom demais! Ola! A gente gosta de War for Me, sem propagandes! A gente tinha dado uma caída pra mim nos últimos 3 e agora já? Não tem propagandes! Entendeu? Que nem no Summer Game Fest, os cachotão... Muito importante, é porque o Jav gosta muito de dinheiro, né? Ó claro... Ok, não! Ó, escalada, gostei, em ending footage! Então, não é nada de CG, o jogo é assim. Um bichinho ali, ó. Galera, 38 mil pessoas, deixa o seu like, se inscreva no canal e chama a galera pra gente chegar em 40 mil aqui na live. Vamos chegar em 40 mil? Vamos. E vamos chegar em 415 mil inscritos, segue aí. Se você tá vendo a live e não tá seguindo, segue a gente aqui pra não perder mais. Ó a tecnologia, mandou 12 reais, muito obrigado. Matheus Reis de Cavalho mandou 5,50, obrigado. Ó, esse aí é um jogo de escalada? Pode, eu não sei o que que é isso. É um jogo menor, claro. O Cross. Cross, gostei muito, hein? Você gostou, Fênix? Mas o cara gosta disso também, né? Ele é futurista, cara. Cosplay de Mikari. Eu gosto de jogo futurista, cara. Tem um bichinho, companheiro, isso aí, perfeito. Será que vai ser um jogo contemplativo, senhor David Jones? Tá com cara. Será um jogo contemplativo. Tem uma arte bonita, né? Tipo um journey, né? Don Nod, é... É a Don Nod. É um estúdio, deixa eu ver aqui o que eles fizeram, mas é um estúdio da Xbox. Me lembra aquele jogo, Ico. Ico, aham. Vou chamar de Ico. Ico? Eu chamo de Ico, mas não sei como é que é. É não, eu falei Ico, mas pode ser Ico mesmo. Mas poderia ser também, né? Uma pegada assim. Será que vai ser meio esquema... O Walker Gomes mandou 20 reais e falou... Puzzle e... É, vai lá, escalada e tal. A mãe faz 15 anos que eu estou com a minha esposa, Sinara. Te amo, meu amor. Valeu, Walker. Quer mandar mensagem pra sua... Ó, tem 38 mil pessoas aqui. Você manda mensagem pra sua amada? É, ó. Aí, é na hora, amigo. É o estúdio... Na hora. Mas olha só, interessante esse jogo, tá? É, parece um jogo de puzzle de cenário, né? O HUD limpa, adora o jogo que tem a tela limpa, sabe? Sem muita informação. Então você não joga nada do Ubisoft, né? Porque não dá. Eu gosto de cross. Como você é hater, cara? Jussanti é o nome. Climb Fall. É, Climb Fall.